Ai, jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar. Por quê? Porque agora você tem que ver isso aqui antes, porque senão você não vê o vídeo. E lembra que isso aqui é um canal de YouTube, gente. Então mete o sininho, comenta, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram e já segue. Segue o nosso canal de cortes também. Que o dia que você quiser ver um vídeo curto, você vê o canal de cortes. O dia que você quiser ver um vídeo longo, você vê aqui. E todo dia você vê os dois. E tatua um QR Code também de ambos, que facilita muito. Tatua na testa, que fica mais bonito. Do outro lado da testa, você põe um berro e escreve realidade. Tá certo? Esse aqui é um trisal, jovens. Trisal poligâmico louco do comunismo brasileiro. Eu, João Carvalho, várias redes aparecem. Tudo igual, a gente faz branding. E também quem? Rafael Corrêa, o melhor editor do Brasil. E a maior artista gráfica do Brasil, Dona Nune. Primeiro, redes do senhor Rafael. Segundo, redes de Dona Nune. E agora a gente vê o paraíso do cupom antes. Por quê? Porque o tio tá de cupom novo. Almarevolucionaria.com. O pessoal fica pedindo. João, eu quero livros que falem de religião e marxismo. Então cola na Almarevolucionaria.com. Mete o cupom assim, disse o João 15. Ai, João, mas eu queria ainda mais cupons novos. O tio fechou a parceria mais pica de todas. Parceria gigantesca. Editora 34. Sim! Todos os livros maravilhosos. Edições maravilhosas com 30, 30, 30, 30% de desconto no site inteiro. Editora34.com.br. Mete o cupom assim, disse o João. E os cupons antigos, João, continua tudo lá. Tem nosso cupom na Revolustor, revolustor.com.br. Assim, disse o João, 20, 20% de desconto a partir de dois pôster. Tem cupom na Lava Palavra. Tá o link do Lava Palavra aqui embaixo. Assim, disse o João, 15. 15% de desconto na Lava Palavra inteira. Ah, João, mas eu quero fazer cursos. Tem curso da classe esquerda. Entre em classeesquerda.com e mete o cupom assim, disse o João. Mas, João, eu quero aprender mandarim. Sim, então fala xixê, guham, e lá o xixê. Guhammandarim.com.br. Assim, disse o João, 20, 20% de desconto. Ah, João, mas eu quero comprar mais livro. Tem na ruptura o cupom assim, disse o João. Tudo em caixa alta também. Mas, João, esses livros não me bastam. Eu preciso dos livros deliciosos das ciências revolucionárias. Então, entre em ciênciasrevolucionárias.com e mete o cupom assim, disse o João. João, tudo separado, tudo bonitinho. João, me libera, João. Eu quero ver o vídeo, João. Você fala demais. Não. Doe pro tio. Este canal precisa de você. O tio está sorteando 120 livros por mês. 1.440 livros por ano. Eu gasto 60 mil reais no ano pra fazer isso acontecer. E eu tenho você, eu, Deus e a roda da frente. Então, manda o Pix aqui. Pix, assim disse o João. Arroba gmail.com. A partir de 5 reais você concorre. E não é só desse jeito. Você também pode entrar como membro no nosso clube. Tem apoia-se. Tem padrinho. Tem o caralho a quatro. Ah, João, eu moro na Cochichina. Em 1342. Então, manda o Paypal. Tem Paypal também. No mesmo e-mail do Pix. Agora é isso. Agora você pode ver o vídeo. Tio te ama. Beijo. Tchau. Foi, foi citado. Foi citado. Foi citado. Olá. Foi citado. E falou assim, não. Vou fazer breves considerações. Vamos aprender um pouco sobre a Coreia. Porque está difícil. Está hard. Vou me permitir aqui. Deixa eu só ver onde que está. Esse trem aqui. Para eu achar a citação. Para eu colocar bonitinho aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui. Essa é a reportagem. Inclusive a reportagem com a fotinha do Ian. Soberana cresce para caralho. Estamos dois da Soberana ali dentro da reportagem. Criadores de conteúdo apresentam ideias da esquerda radicalizada. E conquistam seguidores no Twitch e no TikTok. Que loucura, né? Estamos aí conquistando seguidores no Twitch e no TikTok. Porém, se não, não obstante, me mandaram os prints da matéria. E aí, né? Eu fui ver o que estava sendo falado de mim. Né? E aqui está o que está falado do tio. Este fenômeno pode ser observado, por exemplo, na Twitch. Plataforma de streaming ao vivo. Cuja base de usuário com menos de 35 anos é 73% do total. Ou seja, vocês são todos novinhos. Ali, influenciadores expõem conceitos, respondem perguntas de seguidores, reagem a trechos do noticiário e fazem comentários sobre os acontecimentos pela perspectiva da esquerda. Sim, é o que nós fazemos. O historiador João Carvalho, olha, eu, é presença cativa em podcasts desde meados da década de 2010. É bem por aí, até antes um pouquinho. Mas sua presença digital aumentou consideravelmente desde que ele começou a apresentar lives na Twitch tratando de temas como a Coreia do Norte, a política do Vietnã e a obra de Karl Marx. Ele também publica trechos dessas transmissões no YouTube e no TikTok. Agora vem. Carvalho é defensor do modelo norte-coreano. Deixa eu virar de lado da cabeça. Sim. Ditadura din... Ditadura dinástica... Ditadura dinástica. Que é um dos regimes mais fechados do mundo. Esse regime fechado, cheio de representação estrangeira, que todo mundo tem notícias, é um regime fechadíssimo. O pior socialismo real é melhor do que o melhor capitalismo. Diz em um dos seus vídeos. Cito, né, porque essa frase nem é minha. Em 2002 ele teve bilhões de crescimentos. 94 mandou cinco reais e sessenta e sete centavos. Oi tio, tá famoso? Ah, me coloca no sorteio, por favor. Já está no sorteio. Que que os campos, menino, que que os campos está sempre aí do norte, né? Cara, ditadura dinástica. Então estamos partindo do pressuposto de que isso não fosse uma democracia. E estamos partindo do pressuposto que é uma dinastia. O que significa ser uma dinastia? Significa a vitaliciedade e a hereditariedade do poder. Vamos analisar isso de pouco a pouco. Pra gente ver se isso bate. Inclusive, vocês vão passar mal de rir. Porque eu estou trazendo aqui uma citaçãozinha que é maravilhosa. Porque eu escolhi um conceito de monarquia pra ninguém botar defeito, tá? Vamos lá. Gente, monarquia. De onde vem a palavra mono-ar-ros? Monarquia vem do grego ar-kos. Que significa chefe. Que significa governante. E, obviamente, o monos vem do grego monos. Então, monarquia. Mon-ar-ros. Mon-ar-ros. Vem do grego monos. Que significa um único, solícito, solitário, sozinho. Mas ar-ros, que vai dar em português ar-cumpte, por exemplo. Que vai significar chefe. Que vai significar governante. Monarquia, portanto. Vai implicar um estado que tenha um único governante. Vai ser um governo indivíduo. Um governo de soberania absoluta em uma única pessoa. Eu falei assim. Sabe quem que é difícil da gente depois falar que o tio está sendo muito comunista na definição de monarquia dele? Vou pegar um austríaco. Vamos citar hoje Hans Hermann Ruppe. O que o Ruppe define como monarquia. Monarquia para o Ruppe. Não estou citando um esquerdista. Não estou citando Karl Marx. Não estou citando Engelsson. Não estou citando o economista austríaco Hans Hermann Ruppe. Monarquia para Hans Hermann Ruppe, governo monárquico, é aquele reconstruído teoricamente como um governo de propriedade privada. Que por sua vez é explicado como promotor da orientação para o futuro e preocupação para os valores de capital e cálculo econômico pelo governante à frente deste governo. Ou seja, a monarquia é um governo caracterizado pela propriedade privada dos bens, em sua maioria dos bens estatais, na figura daquele que governa. E ele orienta os valores de capital desse governo. Ou seja, ele univocamente vai ser aquela pessoa que vai mandar neste governo. Mas paramos um pouco para pensar. É isso que acontece na Coreia do Norte? Quem pode falar isso? O João pode falar isso? Não, o João é o comunista. O comunista louco e dinástico. Não vamos falar do João. Vamos fazer uma análise aqui de um negócio muito louco que tem publicado em 732 lugares da internet, traduzido para todas as línguas do mundo, que é a Constituição da República Democrática da Coreia. Vamos ver o que a Constituição da República Democrática da Coreia fala. Olha que loucura. A Constituição da República Democrática da Coreia divide o governo norte-coreano em três ramos, semelhante ao, por exemplo, dos Estados Unidos. Os ramos administrativo, legislativo e judiciário. O poder administrativo é exercido pelo presidente da Comissão de Defesa Nacional, chamado de líder supremo. O legislativo pela Assembleia Popular Suprema e o judiciário pelo Supremo Tribunal da República Popular Democrática da Coreia. Sim, temos um Supremo Tribunal da República Popular Democrática da Coreia. Inclusive, meus amores, olha que loucura. Vocês sabiam que tem um romance norte-coreano, tá? Um romance norte-coreano, traduzido para o inglês, tá? Eu estou abrindo ele aqui para eu poder mostrar ele para vocês. Me dá dois segundos aqui. Eu quero só achar este lindo romance norte-coreano, tá? Para eu poder mostrar eles para você. Por quê? Porque esse romance é gostoso de ler. Eu recomendo, tá? Eu estou só tentando achar aqui um link dele melhor para eu colocar a fotinho dele aqui. Eu devia ter preparado isso antes. Economista liberal mandou dois reais. Fala, economista liberal. Tio, você poderia recomendar musicais para eu entender melhor de política? Vou, vou, é, recomendar, tá? É do, do Nanyang Paik. Tá, deixa eu ver, está traduzido como friend. Deixa eu achar ele aqui para eu poder colocar para vocês. Friend, a novel from North Korea. Tá, achei aqui. Tá, deixa eu aumentar aqui para vocês poderem ver. E deixa eu colocar aqui na Twitch Studio. Tio é lento, mas o tio consegue, tá, gente? Tem que ter só um pouquinho de paciência com o tio. Que o tio muda aqui para vocês, tá? Aqui, ó. Friend, a novel from North Korea. Do Nanyang Paik. Paik Nanyang. Tá. O que este lindo romance norte-coreano nos conta? Tá. Este romance norte-coreano nos conta a vida pessoal, tá? De uma pessoa que vai se separar na Coreia do Norte. Ela vai legalizar esse pedido de separação junto ao juízo. E o juiz, ao ouvir o pedido de separação, começa a questionar o seu próprio casamento. Tá, é uma novela sobre vida de casais, separação, tá, e relacionamentos na Coreia do Norte. Eu estou sem óculos porque meu óculos quebrou de lado e eu tenho que mandar ele consertar, tá? Eu fui levar o Tomás para nadar na linha de natação dele. Deixei minhas coisas dentro da sacola gigante. Uma senhorinha saiu da sua aula de hidroginástica. Era uma senhora mais idosa, não viu direito o que estava fazendo. Sentou em cima da minha sacolinha e esmigalhou meus óculos, tá? Então o tio está sem óculos. O tio vai ter que dar dois pontos de solda no óculos dele. Ou, se for caro demais, comprar outro óculos, tá? Então é por isso que o tio está sem óculos hoje. Mas vamos voltar. Então nós estamos falando aqui dessa linda novela chamada Friend. porque amigo, porque esta novela vai falar, né, do sistema judiciário na Coreia do Norte. Então se você quer ler um romance coetâneo norte-coreano, sabe esse país tão fechado que tem romance traduzido sendo vendido na Amazon? Então, esta ditadura dinástica que a gente está falando aqui. Mas voltemos, tá? A Constituição da República Popular da Coreia delega a Assembleia Popular Suprema como órgão máximo do governo. Conforme está no capítulo 6, seção 1, artigo 87, eu cito. A Assembleia Popular Suprema é o órgão máximo do poder estatal na República Popular Democrática da Coreia. Ou seja, o órgão máximo é a Assembleia Popular Suprema. Está ficando cada vez menos dinástico. Se uma Assembleia Popular é o órgão máximo do poder estatal, também está ficando pouco ditatorial. Oh noos! Oh noos! Eleito para mandatos de 5 anos, os representantes têm autoridade para alterar a Constituição, adotar ou alterar leis, estabelecer políticas externas e externas dos estados e eleger ou destituir o líder supremo da República Popular Democrática da Coreia. O povo, na forma dos seus representantes eleitos, com recol nos seus mandatos, tem o poder de destituir ou de eleger o líder supremo. Quem é o líder supremo? O presidente da Comissão de Defesa Nacional. Responsável pelo executivo. Pelo ramo executivo. Conhecido popularmente como a parte administrativa. O executivo. Naquela tripartite domotense que é. Ou seja, jovens. Está difícil. Está difícil de chamar de dinástico. Está difícil de chamar de ditatorial. Mas isso nos impede, em algum momento, de chamar de dinástico ou de ditatorial? Não, sabe por quê? Porque foda-se, João. Porque foda-se, João. A gente não está discutindo se é dinástico ou se é ditatorial. A gente não quer lidar com fatos. A gente não quer lidar com a materialidade da prática. Com o que a gente quer? A gente quer lidar com miam, 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 deliciosa ideologia saída da lixeira do liberalismo. É com isso que a gente quer lidar, João. Mas basta essa explicação? Bastaria. Mas eu vou me contentar com ela, não vou. O presidente da Comissão de Defesa Nacional, também conhecido como líder supremo, tem autoridade para dirigir os assuntos gerais do Estado, orientar pessoalmente os trabalhos da Comissão de Defesa Nacional, nomear ou destituir quadros chaves no campo da Defesa Nacional, ratificar ou rescindir grandes tratados celebrados com outros países, exercer o direito de conceder indulto especial e proclamar o estado de emergência, estado de guerra e ordem de mobilização dentro do país, de acordo com o capítulo 6, sessão 2, artigo 105 da Constituição da República Popular Democrática da Coreia, cito, O presidente da Comissão de Defesa Nacional da República Popular Democrática da Coreia é responsável perante a Assembleia Popular Suprema. O que isso significa dizer? Significa dizer que ele pode ser responsabilizado perante a Assembleia Popular Suprema. Isso significa dizer que ele tem recol do mandato dele, que quem manda no mandato dele é o povo. Mas é só isso, João? Não. Então, o primeiro capítulo da Constituição descreve ainda mais o cenário político e os objetivos da República. Afirma reiteradamente que a República Popular Democrática da Coreia é uma democracia socialista. Artigo 1º, capítulo 1, política. Artigo 1º, a República Popular Democrática da Coreia é um estado socialista independente, representando os interesses de todo o povo coreano. Artigo 2. L3, chipkank0, mandou 5 reais. Sabia que já te conhecia. Salve, louco do saco. É nóis. Senta aí que você vai aprender mil comunismo. A República Popular Democrática da Coreia é um estado revolucionário, o qual herdou brilhantes tradições formadas durante a gloriosa luta revolucionária contra os agressores imperialistas, na luta para atingir a liberação da sua pátria-mãe e a liberdade e o bem-estar do seu povo. Artigo 3. A República Popular Democrática da Coreia é guiada em suas atividades pela ideia de Uche. Uma cosmovisão, uma visão de mundo centrada na pessoa. Uma ideologia revolucionária para atingir a independência das massas do povo. Artigo 4. A soberania da República Popular Democrática da Coreia reside nos trabalhadores, nos camponeses, nos intelectuais trabalhadores e em todas as outras massas de trabalhadores. O povo trabalhador exerce o poder por meio de órgãos representativos, nomeadamente a Assembleia Suprema do Povo e as Assembleias Locais nos seus diversos níveis. Tá vendo, gente? É ditatorial, gente? Não! Não! É dinástico! Não! Não é ditatorial! Não é dinástico! Mas vamos lá! Todos os órgãos estatais na República Popular Democrática da Coreia são formados e funcionam sobre o princípio do centralismo democrático. Artigo 6. Os órgãos do poder de Estado, em todos os seus níveis, desde as Assembleias Locais do Povo até a Assembleia Popular Suprema são eleitos sobre o princípio do sufragio direto, universal e igual por votação secreta. Todo e qualquer cidadão da Coreia do Norte, a partir de 17 anos, pode se candidatar a qualquer cargo. Inclusive, ele não precisa estar filiado em nenhum dos três partidos da Coreia do Norte. São três, viu, Gemai? São três, os três partidos da Coreia do Norte. Ele pode candidatar de forma independente. Inclusive, existem diversos deputados independentes na Assembleia Suprema do Povo da República Democrática da Coreia. Olha que loucura. Enquanto a gente define uma monarquia como a soberania de uma pessoa só, a Constituição da República Popular Democrática da Coreia coloca a soberania nos trabalhadores, nos camponeses, nos intelectuais trabalhadores e em todos os outros trabalhadores. A República Popular Democrática da Coreia também permite que todos os cidadãos que têm atingido a idade de 17 anos tenham o direito de eleger e serem eleitos, independente de sexo, raça, ocupação, tempo de residência, estado de propriedade, educação, filiação, patidária, opinião política ou crença religiosa. Pelo capítulo 5, artigo 66. Cada hora que passa, fica menos dinástico e menos ditatorial. Mas Deus proíba a pesquisa de cinco minutos. Deus proíba que alguém possa ligar pros malucos que estudam essa porra. Deus proíba, Deus proíba, tá? É difícil. Tem na Wikipédia essas porra, gente, tá? Tem na Wikipédia estas caralhas. A Constituição se acha em qualquer lugar, cara. Qualquer lugar. Qualquer lugar, tá? O texto, tio, já tinha mais tempo com as outras coisas. Só tô aproveitando, cara, porque toda hora eu tenho que falar disso. Não achei que fosse ter que falar disso de novo nesse domingo, mas tenho. Tenho que falar de novo. Bem, se já não é aparente o bastante, isso não é uma monarquia, jovens. Não existe comando indiviso. Não existe soberania absoluta em uma só pessoa. Não há propriedade privada da propriedade governamental, dos bens governamentais. Mas uma propriedade muito coletiva e muito pública. Tá certo? Tá? Embora a Assembleia Popular Suprema não tenha usado o seu poder para fazê-lo, ela tem autoridade legal para remover Kim Jong-un do poder e selecionar alguém fora do seu parentesco. Tá? Aí o pessoal fala assim, Ah, João, mas existe uma dinastia dos Kim. É uma dinastia, João. É uma dinastia. Kim Jong-un mandou dois reais. Excelente tio, tá aí o Pix. Disponha. Sempre um prazer servir. Tá? João, é uma dinastia, João? Não, não é. Mas por que, João? Vamos lá. Depois da morte de Kim Jong-un, o poder foi passado para seu filho mais velho Kim Jong-un. Mas existem algumas ressalvas. Primeiro, muitos falavam na década de 80 e na década de 70, que quem sucederia, que quem Kim Il-sung realmente queria que fosse aquele que continuasse o seu trabalho, Se fosse eleito pela Assembleia, seria Kim Jong-ju. Entretanto, o sexto congresso do Partido dos Trabalhadores da Coreia, de 1980, votou contra Kim Jong-ju. O sexto congresso, composto por 3.062 delegados de toda a Coreia do Norte, elegeu Kim Jong-il. Todo mundo desaprovou a eleição, porque todos imaginavam que ia ser o Kim Jong-ju, e aí foi o Kim Jong-il. Rolou uma política interna, uma vez que Kim Il-sung faleceu. A transferência não aconteceu da noite para o dia. Foram três anos até Kim Jong-il ser eleito secretário-geral do Partido dos Trabalhadores da Coreia. De 94 a 97, ela não teve um secretário-geral. Nesses três anos, Kang Song-san serviu como primeiro-ministro da Coreia do Norte. Yang Han-sop foi o presidente da Assembleia Popular. Quando a Constituição Coreana foi revisada, em 1998, o cargo de presidência foi abolido, e ele foi dado como um título perene ao falecido Kim Il-sung. O que eles fizeram? Ninguém mais ia ter o título? Não. O Kim Jong-il ganhou o título? Não. Depois que o cargo foi abolido, os poderes da presidência foram divididos em três cargos diferentes. Por quê? Porque eles são muito dinásticos e muito ditatoriais. Então eles dividiram ainda mais o poder. Tá? Vamos lá. O cargo não existe, portanto, foi abolido, foi vago. O cargo entrou em vacância com a morte do Kim Il-sung e foi abolido em 98. Os poderes foram divididos em três funcionários, quais? O chefe de governo, o primeiro-ministro e o presidente da legislatura, o presidente do presídio da Assembleia Popular Suprema, o chefe das Forças Armadas, o presidente da Comissão de Defesa Nacional e o comandante supremo do Exército do Povo Coreano. Então, estes são a subvisão dos cargos. O cargo que era de presidente virou chefe de governo um, primeiro-ministro outro, presidente da legislatura o terceiro. Só que além dele, forma o colegiado, o presidente do presídio da Assembleia Popular Suprema, o chefe das Forças Armadas e o presidente da Comissão de Defesa Nacional. E o comandante supremo do Exército, que atualmente é o Kim. Vocês estão vendo, gente? Vocês estão vendo como que dá a partição? Como que dá a partição? Tá? Vocês estão vendo que até agora a gente não conseguiu achar nenhum poder dinástico? Gente, deixa eu te explicar uma coisa pra vocês. Tem fonte pra nós consultar, tio? Tenho. A Constituição da Coreia prevê isso. A Constituição da Coreia prevê isso. Se vocês quiserem fonte, eu dou vários artigos. Fica tranquilo, tem também. Mas vocês podem ir na fonte primária. Você entende? Mais do que os artigos que eu vou dar, tem a fonte primária, tem a Constituição do país. Tá? Tem mais concentração de poder na figura do presidente estadunidense do que tem na mão do Kim. Um deles, obviamente, é uma ditadura. O outro, obviamente, não. A partir de 2009, o Kim Jong-il começou a manifestar a ideia de que Kim Jong-un fosse o sucessor. Por quê? Ele preferia o Kim Jong-un ao Kim Jong-chun. O Kim Jong-chun era o mais velho. Ele preferia que o trabalho dele no partido fosse continuado por ele. Isso significa que foi escolhido? Não. Tá? Quando ele morreu em 2011, muita gente achava que o Anson Taik ia ser eleito. Por quê? Porque o Kim Jong-un era jovem. Tinha 27 anos. Tá? Aí teve a quarta conferência do partido. Tá? E aí ela elegeu o Kim Jong-un como presidente da Comissão de Defesa Nacional. Ou seja, de todos aqueles cargos que eu falei, ele é o presidente da Comissão de Defesa Nacional. Tá? Todos os cargos já ocupados pela família Kim foram cargos democraticamente eleitos, com autoridade de voto e recol. Não apenas eles foram votados pela Assembleia Popular Suprema, que por sua vez foi votada em sufragio universal por todos os cidadãos da Coreia com mais de 17 anos de idade. Como todos esses cargos ainda tem possibilidade de recol. Tá? Não é hereditário. Não é dinástico. É difícil de ser feliz. Né? A regra dinástica, gente, a regra hereditária, tá? Ela é muito comum na monarquia, mas ela não define a monarquia por si só. Tá? A monarquia é a propriedade privada e exclusiva da propriedade do governo. É o poder indissolúvel na mão de uma só pessoa. A família Kim nunca, nunca, nunca teve isso. Tá? Nunca teve isso. Tá? O líder supremo, tá? Que é o cargo que é dado, que é um dos nomes do cargo, ele pode recomendar. Mas o seu sucessor é votado. Tá? Isso é uma demonstração clara que quem decide o governo é o povo. Tá? Isso é contrário à definição política de monarquia. Sabe qual definição política usa isso na ciência política? Demogracinha. Demogracinha. Tá? Mas quem sou eu, né? Quem sou eu, né? Se a gente olhar no Gazeta do Povo, deve estar chamando de ditadura dinástica. Então, né? A fonte Arial 14. Quem sou eu? Pra trazer a materialidade da praxis, a legislação e uma vivência desde a Revolução. Ou seja, né? 70 anos de governo, sua materialidade da praxis, com toda a sua legislação escrita. Com todas as decisões promulgadas publicamente, publicadas e traduzidas em diversas línguas. Né? Agora, Estados Unidos tem dois Adams, tem dois Roosevelts, tem dois Harrisons, tem dois Bushes, quase teve um terceiro e por pouco não teve dois Clintons. Tá? Isso faz com que os eleitores americanos, ao optar por eleger familiares de outros presidentes, torne os Estados Unidos numa monarquia? Não. Né? Eleger o mesmo líder de forma repetida torna algo numa monarquia? Difícil. Eu nunca vi a Angela Merkel usando a coroa. Eu nunca vi o Franklin Delano Roosevelt usando uma coroa. Nunca vi ninguém falar que o Putin é um monarca. Né? Mas é isso, jovens. Né? Comecei só atinando a estes pequenos pontos aqui. Porque é foda, sabe? Juro de coração, cara. Juro de coração. Minha intenção. Né? É... Era outra. Estamos no Brasil! Né? Só que é foda. É difícil. É hard. Não. O caso do Putin, se ele pudesse, seria? Seria, gente. Se o Putin pudesse reviver o Tsar, ele matava o Tsar e pegava o título de Tsar. É isso. Não é o que acontece, gente. Eu tô trazendo aqui a materialidade da prática. Tá? Materialidade da prática. Viu? Jovens. Ai, ai. Difícil, né, cara? Né? É... João, o que fazer quando a pessoa diz que não acredita na sua fonte por causa do país de origem? Aí você tem que contar pra ela que racismo é crime, né? Racismo é crimes. Né? Porque isso, cara, é orientalismo. O que é orientalismo? Um tipo de racismo sem racismo. Sabe? Tipo assim, ah, não acredito. Por quê? Porque veio da China. Porque veio da Coreia. Ah, é? Por quê? Vamos, vamos, vamos conversar melhor sobre o porquê que tá falando isso. Né? Então, assim, fala pra ela. Você é um crimes. Tá? Você está cometendo crimes por meio de crimesamentos. Tá? Crimes. Aí, a pretinha fica puta quando são cometidos crimes. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde... 맛 Fabiante. Réalda? Vamos. Té?